Sentimental eu sou, eu sou demais, eu sei que sou assim, porque assim ela me faz. As músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual, por isso é que se digo uma aliança sentimental. Uma de quais sonharam, eu sonho assim, cantando estas canções, para quem ama igual a mim, desde que me ajude.